Os idosos contam com atendimento em diversas áreas, como nutrição, medicina e fisioterapia. Essa semana acompanhamos o trabalho de quatro cabeleireiras e voluntárias que cuidam da beleza das idosas e elas adoram. A gente quanto mais velha fica, mais bonita quer ficar, né? Então eu gosto de cuidar de mim, tudo. E gosto de um esmalte, não gosto, a única coisa que eu não uso é batom. Mas eu gosto de fazer a unha, de fazer o pé. As cabeleireiras fazem um trabalho na barbearia da entidade, uma vez por mês. Muitas senhoras gostam de cortar o cabelo, fazer penteados e maquiagens. É uma terapia para as idosas e para as voluntárias. A gente vem com o maior carinho, com o maior prazer cuidar deles. Todo mês a gente tem uma equipe e as meninas vêm com, nossa, me ajuda demais. Aqui a gente corta cabelo, faz unha, pinta cabelo, faz maquiagem, que elas adoram maquiagem. A gente traz boneca para elas, que elas adoram neném. E dos homens a gente corta o cabelo, faz as barbas, corta a unha dos pés. E é muito gratificante. Acho que quem ganha é a gente, não eles, com certeza. Na área de convivência, é difícil ver um idoso que não gosta do lar. Todos são bem atendidos pelos funcionários da instituição. Gosto demais, meu pai. Gosto demais. A dedicação de toda a equipe é sempre em prol dos idosos. O lar fica na zona leste da cidade, num verdadeiro retiro, onde eles conseguem esquecer um pouco da vida lá do lado de fora. A gente oferece aqui várias atividades. A gente tem barbeiro para os homens toda semana. A gente tem cabeleireiras para as idosas, que vêm uma vez por mês, que vêm para cortar cabelo, para fazer unha das idosas. A gente proporciona atividade para eles, passeios mensais, que eles vão a ponto turístico da cidade, vão a restaurante, vão a pesqueiro, vão em cidade fora em novembro agora mesmo, eles vão para a parecida do norte. Os idosos que são católicos gostam de ir, então a gente faz a alocação de ônibus, leva eles, para a gente proporcionar o máximo de atividades possíveis para eles. O Lar dos Velhinhos foi criado em 1996. Atualmente tem 25 chalés como este, cada um podendo abrigar até 4 idosos. Com toda esta infraestrutura, os gastos são elevados. É por isso que há um ano e meio foi criado o serviço de telemarketing na entidade, com duas operadoras. O Lar consegue arrecadar de 3 a 4 mil reais por mês. As meninas realizam mais de 300 ligações por dia. Mesmo com todo este esforço, a instituição quer trocar suas cadeiras de rodas, já que muitos idosos as utilizam. Para arrecadar este dinheiro extra, o Lar está lançando já a sua campanha de Natal. A instituição tem hoje 35 cadeirantes. Então a gente tem essa demanda de cadeira de rodas, a gente está com as cadeiras de rodas muito ruimzinhas, que roda muito, a instituição é grande, então a mobilidade é maior. Então a gente tem um gasto com cadeira. Então a gente está com essa campanha aí, pedindo para a comunidade, pedindo para a sociedade, para estar contribuindo, para estar ajudando a gente nessa campanha. A intenção nossa seria buscar as 35 cadeiras, para a gente estar trocando, para oferecer um conforto maior a eles. Mas se a gente conseguir metade, já vai ser uma grande ajuda para a gente. E aí